Uma forma criativa e eficiente de ajudar as pessoas. A geladeira solidária já faz parte da vida de muita gente. O empresário de Sorocaba aderiu a ideia e colocou uma geladeira cheia de alimentos na rua, à disposição de quem passa por perto. Veja. Todos os dias, Edson abastece a geladeira que fica na calçada. Não, não, você não entendeu errado não. A geladeira está instalada do lado de fora mesmo, na rua. Além de água e alimentos, a gente encontra também solidariedade. Qualquer pessoa que passa por aqui pode pegar o que tiver dentro sem pagar nada. E se quiser levar alimentos para casa, também pode. O que você acha que a geladeira está fazendo aí? Rapaz, é uma boa pergunta. Tenho curiosidade em saber. A geladeira solidária é uma forma eficiente e criativa de oferecer comida para quem mais precisa. Para mantê-la sempre abastecida, Edson conta com a ajuda de vizinhos e de gente que nem mora perto, como a Maria de Fátima, que é de outro bairro e faz questão de contribuir. Hoje é macarrão a boloniza. Todos os dias vocês trazem? Todos os dias. A gente traz para almoço e janta. Se a gente vem no outro dia, não tem mais. A iniciativa é do empresário que investiu apenas R$ 250,00 para a compra do eletrodoméstico semi-novo. A geladeira funciona no mesmo local dessa clínica terapêutica, mantida também por ele em Sorocaba, interior de São Paulo. E foi aqui na internet que o empresário descobriu que poderia fazer mais. A inspiração da geladeira solidária veio das redes sociais. Edson gostou da ideia e partiu logo para a prática. Olha, eu achei uma ideia muito interessante, porque é uma ideia fácil de você implementar e você começa a ajudar as pessoas que estão passando necessidade na rua. E também evita aí o desperdício de alimentos. A proposta de deixar uma geladeira disponível para servir quem passa na rua ganhou aprovação da maioria dos moradores. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Porque, olha, não é só pobre que passa e pega um lanche, uma água. É quem está com sede, com fome, para aí. Bom, bom, bom. O incentivo é bom. Isso é uma coisa boa que ajuda muita gente que precisa. E a pior coisa que tem é a fome. Qualquer pessoa pode doar, mas antes é preciso obedecer algumas regras. Não são permitidos alimentos vencidos, embalagens abertas e nem bebidas alcoólicas. Eu vi no jornal e gostei da ideia. Achei boa, né? Colaborar com o povo que precisa. Desta vez, Iva trouxe leite. A moradora é uma das vizinhas que mais colaboram com a iniciativa. Água e comida. Água e comida é o que mais sai. Não é só morador de rua. Quem passa com fome vê isso aí. Quem passa com sede também se serve. Eu já comi uma pera daqui também, porque estava muito bonita. Outras cidades, como Goiânia, por exemplo, já contam também com a geladeira Solidária. Ela foi instalada em local visível e de fácil acesso. Edson quer agora divulgar a ideia para que mais pessoas adotem o projeto. E a recompensa é você ver a pessoa que está realmente precisando. Às vezes está na rua procurando o trabalho, ou catando alguma coisa e passa na geladeira. Tem uma água, tem uma fruta, tem até uma marmita. É a recompensa. É o que vale o trabalho aí, que foi até pouco para ter feito tudo isso. O assunto agora é segurança. Uma mulher idosa ficou ferida depois de um vazamento de gás ontem no Conjunto São Benedito em Jacareí. De acordo com os bombeiros, a mangueira de gás derreteu pela pressão e gerou um ponto de vazamento e acabou atingindo a chama do fogão. Por causa do fogo, a mulher teve queimaduras de segundo grau no rosto e também no pescoço e foi socorrida pelo helicóptero da Polícia Militar e levada para o hospital de São José dos Campos. Dois acidentes envolvendo sete veículos complicaram o trânsito na rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, em São José dos Campos, na tarde deste domingo. A via ficou com seis quilômetros de congestionamento. Dois jovens de 18 e 19 anos foram detidos em flagrante após destruírem 19 luminárias instaladas em postes em uma ciclovia em Ilhabela. Os vândalos vão responder por dano ao patrimônio público. Já já eu volto com outras notícias aqui da nossa região. Acompanhe a primeira parte da entrevista desta edição. Teu filho está em casa? Tua filha está em casa? Estão afim de trabalhar, de ter a primeira chance, o primeiro emprego, a primeira colocação? Então chama todo mundo para ficar bem atento ao papo que nós vamos bater agora com a Mônica Oliveira. Ela é supervisora do CIEE, Centro Integrado de... Centro de Integração Empresa-Escola. Maravilha. E aí eu convidei todo mundo para assistir essa nossa conversa. Isso é muito bom. É para quem está no fim do ensino fundamental para ser aprendiz ou para quem está no fim do ensino médio para ser estagiário. Isso. Durante o ensino médio também ele pode ser estagiário. Como é que funciona isso? Você atende aqui de Taubaté o vale todo. Vai até lá no Vale Histórico, Bananal. Isso, isso mesmo. O CIEE aqui de Taubaté ele responde por 28 municípios, dentre eles Taubaté até lá então o Vale Histórico. Ali no Vale Histórico em Lorena nós também temos um posto que auxilia no atendimento direto dos candidatos daquela região para facilitar o fluxo de estocamento deles. O CIEE ele atua com alguns programas. Então você tem programa de estágio, que é para o jovem que está regularmente matriculado no ensino médio, técnico ou no nível superior. E com 16 anos. Acima de 16 anos, isso. E para o estágio não há limite máximo de idade. Então às vezes um jovem ali de 40 anos, está fazendo a faculdade, está fazendo o curso técnico, quer voltar para o mercado, ele pode voltar na condição de estagiário. Legal. É muito interessante. Nós falamos internamente no CIEE que é essa possibilidade de se reinventar. Então se você fez ali uma faculdade durante a sua juventude, chegou num determinado momento da sua vida que você, opa, eu acho que eu quero me recolocar, quero uma outra área. O estágio vira também uma alternativa uma vez que ele esteja estudando, né? Que legal. Sim. Eu tenho aí, naturalmente, situações bem relevantes para a gente tratar, né? Porque vocês estão pegando uma idade que ninguém quer dar chance para ninguém. Por exemplo, a área de 16 anos. Eu fui menor trabalhador. Ah, que ótimo. E com essa idade o povo tem uma reação, por falar assim, não, ele vai servir o exército e vai ficar um ano fora. Então não emprega. Mas no estágio emprega. Sim. Na aprendizagem profissional também, né? Não há impedimento nenhum para que isso aconteça. No estágio pode, então, acima de 16 e ele pode ficar até dois anos de contrato, desde que ele tenha vínculo com a instituição e que ele queira continuar naquela empresa. No aprendiz, o programa muda um pouquinho a questão da faixa etária. Ele já é para o jovem de 14, há 24 anos incompletos, que esteja cursando o ensino fundamental ou já tenha concluído o ensino médio. Então aí muda um pouquinho o perfil. No programa de aprendizagem, durante o contrato de trabalho, esse jovem recebe uma formação. E aí dentro dessa forma, por exemplo, ele vai alguns dias da semana desse contrato para a empresa e uma vez por semana ele fica com a nossa equipe multidisciplinar. Para quê? Para que a gente consiga desenvolver esse jovem para o mercado. Uma reciclagem também, né? Isso. E assim, às vezes algumas abordagens que o jovem não teve ali naquele ambiente familiar ou ele é, geralmente ele é de uma situação, a priori ele é de uma situação vulnerável. E aí ele é incluído no programa de aprendizagem. Então às vezes é um jovem que ele veio sem experiência profissional. Às vezes não. Ele veio sem experiência profissional nenhuma. E aí a grande questão não é só a experiência profissional. É como é que ele administra as questões pessoais dentro do ambiente de trabalho. Não está necessariamente relacionado a como que ele faz uma determinada atividade. Pode estar relacionada a como que ele é, a postura, a questão da comunicação, o relacionamento interpessoal, né? A questão do relacionamento dele com a família e como que ele matura e desenvolve todo esse processo. Então tudo isso é acompanhado no programa de aprendizagem. O ambiente escolar dele é acompanhado. Isso é muito bom. Você talvez não esteja percebendo, né? O mercado de trabalho é cruel. Chega lá, bota um anúncio. Você vê lá no classificado, vaga e tal. Experiência. Como é que vai cobrar a experiência de um garoto de 14 anos? Ao passo que ele participando do programa do CIE, ele já sai de lá com uma carta, né? Uma referência. Olha, estagiou e tal, período assim, assim. É a experiência que falta. Exato. Para corresponder ao anúncio. Sim, é isso mesmo. De oferta. É isso mesmo. Isso é um ganho para o jovem, lógico, né? Porque ele tem uma primeira oportunidade de ingressar. É diferente. Quando a gente vai a nossa primeira oportunidade. Lembra do teu primeiro emprego? Como é que foi aquele frio na barriga de chegar na empresa? Não é? Como é que você administra esse processo? Então o programa de aprendizagem, ele é rico por isso. Porque até esse frio na barriga daquele primeiro dia de prática... Uma coisa é você estar na tua casa, o jovem, né? Estar na casa dele, não tem compromisso com nada, não tem horário, ou se tem até uma disciplina. Outra coisa é ele no ambiente empresarial, que ele tem um horário para entrar, um horário para sair, um horário para lanchar, né? Uma rotina de atividades para serem desenvolvidas, para que ele possa aprender um ofício. Então isso tudo é trabalhado nesse jovem durante o processo de aprendizagem. Para ele é rico, sim, mas para o empresário que garante essa oportunidade, é fantástico. Não só do quesito de experiência, mas do quesito dele fazer uma formação profissional com esse jovem. Formar esse garoto de acordo com a cultura organizacional da empresa. Então é um jovem que vai entrar sem vício nenhum, sem mania nenhuma, e o empresário vai poder ganhar a formação dele, lapidar. É um diamante. Paulinho está lá em casa querendo saber se tem que pagar. Vou te pedir para falar para o Paulinho, depois do intervalo. A gente já volta com a Mônica Oliveira, do CIEE. É a oportunidade de experiência que o jovem está precisando para se inserir definitivamente no mercado de trabalho. Voltamos já. E você avisa aí o pessoal, hein? Vem para a sala para ver aí o resto da entrevista. Se você não pegou o primeiro momento, entra depois no YouTube que a entrevista vai estar lá. A gente já volta. Já, já. O prazo para quem precisa fazer a transferência do título de eleitor em Pindamonhangaba termina agora no mês de abril. Confira depois do intervalo. Continue conosco. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto